Olá, olá, você é meu telespectador, me encontra aqui no Renascença Ork Center e você vai conferir hoje o Seminário de Finanças e Governança Corporativa, que é mais uma iniciativa do IBF, Minas Gerais, Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças e também do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Confira! Júlio Damião, Fazendo e Acontecendo, mais uma vez nesse seminário e na pauta de governança, você veio trazer uma palavra para esse auditório e governança na ordem do dia, eu acho que você, o que você traz para esse auditório? Bom, Paulinho, primeiro, obrigado por estar aqui, muito importante a sua presença. Governança? Bom, governança hoje é o assunto mais importante e que tem mais relevância para os investidores e para toda a sociedade. Governança é mostrar para a sociedade, para os investidores, para os acionistas, que as práticas das empresas estão em conformidade com as normas, estão corretas, estão gerando valor. Se você for parar para pensar, em janeiro de 2023, a gente teve o caso das americanas, 20 bilhões que viraram 40, em 10 dias as ações diminuíram 99%. Nós tivemos em março agora desse ano a carta do Penido, da Vale, falando que não acredita efetivamente nos processos corretos de governança que estavam acontecendo ali. Então, um dos nossos pontos importantes é fazer as perguntas certas. A sociedade, ela quer saber se a empresa teve lucro, mas principalmente ela quer saber como que a empresa teve lucro. Os acionistas querem entregar para a sociedade um lucro sustentável, um lucro correto. E um seminário como esse, ele traz o que? Um alerta, uma visão e a necessidade exatamente de práticas coerentes exatamente para o bom desenvolvimento das empresas e do Brasil num todo. Olha, o que está acontecendo aqui hoje é muito importante porque quem está participando aqui são líderes. Eu sempre falo que não são empresas fazendo negócio com empresas, são pessoas que fazem negócio com pessoas. Basicamente, você pode gastar milhões em governança, mas se alguém quiser fazer alguma coisa errada, são pessoas negociando de forma errada. Basicamente, é o espelho. O mais importante é o espelho, a pessoa querer fazer a coisa certa. É claro que os procedimentos e as normas devem acontecer. E esse fórum aqui, de líderes, ele é muito importante porque ele transforma essa linguagem para a sociedade. Então, cada pessoa que está saindo aqui, ela vai influenciar o meio que ela vive, as empresas, os conselhos que elas participam e vai trazer essa mensagem de que é correto, é o certo e sim, existe muito lucro fazendo o correto. Não existe mais no mercado, e nunca existiu, mas muito mais hoje, não existiu espaço para práticas erradas. Muito obrigado. Obrigado. Eugênio Matar, Fazenda Acontecendo. Você vai trazer aqui para o painel o gestão ambidestra, o case da Localiza. O que você vai trazer para esse auditório, aqui você que está chegando agora? Paulo, eu vou compartilhar com o público a experiência da Localiza no processo de sucessão de governança, como é que a Localiza trabalha a área social, a área ambiental, como é que a gente está cuidando da diversidade, da equidade, da inclusão e como é que a gente pensa no futuro. E que as empresas têm que exatamente pontuar, exatamente dentro desse roteiro, é por aí? É, porque a empresa sustentável também é uma empresa que tem que prestar, uma empresa que tem que dar resultado, tem que estar pensando no longo prazo. Só que hoje não basta só a empresa ter lucro, a empresa também tem que estar no ambiente da comunidade, ajudando a comunidade, nosso planeta, nossa sociedade, a todos fazermos um lugar melhor para se morar. E os seminários como esse aqui, eles dão exatamente eco, exatamente a essa governança que é necessária hoje, sobretudo nesse Brasil tumultuado aí, conturbado. É isso aí, uma boa governança... Uma credibilidade, inclusive, nacional e internacional. Pois é, uma boa governança é exatamente você ser uma empresa, você gera confiança com todos aqueles com os quais você se relaciona, com seus colaboradores, com seus clientes, com a comunidade, com o próprio governo, então é a palavra... Comprar isso aí faz parte, né? É isso aí, é isso aí. Quer dizer, a confiança é exatamente você garantir que a sua empresa, você não traz surpresa para ninguém, você faz tudo certo de acordo com as regras sociais e as regras legais, né? Então isso é ser uma empresa cidadã. Bem, é receita de quem vive de perto e um case de sucesso. Obrigado. Parabéns, Zé. Obrigado. Obrigado. Primeiro prazer de conhecer aqui o Marco Castro, que é o sócio-presidente da PwC. Bem, você fez uma palestra agora que é prosperando na era da reinvenção contínua. Agora o Passarém me contou ali que você fez uma comparação muito boa em termos do que o empresário hoje é brasileiro e dentro desse contexto internacional, para onde que a balança vai, o que que tem, o que que ele agrega, qual o diferencial ao pé da letra exatamente do nosso empresário nesse momento aí? Muito bom, muito prazer, é uma honra estar aqui com vocês. De fato, a gente, a conversa que eu tive ali agora falava muito exatamente sobre a necessidade dos negócios se reinventarem diante dos desafios que a gente tem hoje nesse mundo complexo. Ou é tecnologia, ou é tema de crise climática, são desafios que têm aparecido de todos os lados, né? Então a gente tem crise vindo de todas as pontas, a gente tem um tema de protecionismo, a gente tem realinhamento de cadeias de distribuição no mundo acontecendo. Eu acho que quando a gente olha do ponto de vista de negócio, as empresas de fato estão pensando e precisam enfatizar e acelerar esse modelo de reinvenção. Quando a gente olha do nosso país, o empresário brasileiro, o país como plataforma, a gente tem muito a agregar, a gente tem, no que diz respeito ao tema climático, a gente tem uma oportunidade gigantesca de ser uma referência no mundo com as nossas energias renováveis, com os modelos que a gente tem, e a gente precisa divulgar isso cada vez mais e mostrar o que a gente tem feito nessa direção. Quando a gente fala de um crescimento do mundo, o que vai continuar acontecendo, embora a imensa maioria dos países estão diminuindo as suas populações, tem um número pequeno de países que estão crescendo em uma velocidade muito grande, e a gente está falando que até 2050 vamos adicionar 2 bilhões de pessoas no mundo. Para o Brasil isso é uma oportunidade gigantesca, produtor de alimento, produtor de proteína, então acho que a gente tem muita plataforma em cima disso, muita oportunidade. Obrigado por agregar também ao nosso programa, independente do auditório. É isso, é um prazer, é um prazer, é uma honra. Obrigado. Olha o Fabão aqui, o Fabio Abreu, que é da PwC e também do IBF aqui representando. Você está no contexto desse evento, dentro da organização. O que você diria para o nosso telespectador? Exatamente, Paulinho. Obrigado por estar aqui conosco e realmente organizar um evento como esse nos demanda muito tempo, muito cuidado, atenção, não só para escolher o tema que a gente vai tratar, que no caso tem que ser atual e relevante, mas também abordá-lo nas palestras que nós vamos ter aí de uma maneira coordenada, de maneira bastante conectada. Então a gente vai falar muito hoje aqui do tema da reinvenção, de como as empresas estão se preparando, enfrentando os seus desafios do presente e para transformar o futuro. O grande tema dessa tarde nossa aqui é o tema da inovação, da reinvenção e esperamos que essa mensagem passe para todos aí, para suas reflexões e para enfrentar seus desafios daí para frente. Parabéns. Muito obrigado. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal